Hoje eu não vou nem fazer a abertura do vídeo, o tema é muito chato, foi complicado pra caramba. Eu tive que ir transferindo o repouso por causa de uma carta que a gente recebeu na Segurança Social. Então vamos lá, B, fala aí. Não vou nem fazer a edição, vou colocar o vídeo aí que tá aqui. A gente recebeu uma carta dizendo que o meu pedido de baixa tinha sido indeferido pela Segurança Social. E eles pediam pra ir lá na Segurança até 10 dias, porque senão ia ser indeferido totalmente. E aí a gente foi na Segurança Social e levou todos os documentos que a gente tinha, a baixa e tal, o atestado, o laudo médico. O médico dizem que não pode trabalhar. Que era uma gravidez de risco e eles falaram que não podiam fazer nada, que tinha sido indeferido na mesma e que esse mês eu não ia receber nada. Nada, nada por nada. É porque no caso a menina da Segurança Social falou que tem que ter 6 meses de contribuição e sua ela entra em 3. Exatamente. Depois que ela entrou nessa empresa que ela tá na fábrica, ela contribuiu 3 meses. Eu tenho 3 meses e meio, porque o primeiro mês eu trabalhei só meio mês, eu entrei no meio do mês, então eu tenho 3 meses e meio. Então eles não poderiam fazer nada, nem uma porcentagem. Então, veja, eu não sei se isso é regra, se não é, eu não conheço da lei, eu não sei como é que funciona isso, mas repare na palhaçada que é. Suelen trabalha aqui faz 9 meses. Exatamente. Por causa daquele retardado do outro patrão que ela tinha, que nunca que ela quis descontar, a gente sempre quis descontar, a gente paga imposto pra caramba aqui. Suelen tá pagando 3 meses e meio. Então quem não pague? Já que não vai dar aqui, não pague nem um mês. Porque todo mês paga essa porcaria pra agora precisar e não ter. Aí tá aí, ela não pode trabalhar. E tu sabe qual é o pior? Porque ela vai voltar a trabalhar e se ela concluir matar, vai ter outra baixa. E aí, não pode? Não pode. A mulher fala, ah, não posso. Irmão, tudo bem, isso é regra, beleza, mas e aí? E o outro cara lá que não quis descontar? Aí como é que fica? Exatamente, por causa dele. Porque eu trabalhei mais de 6 meses com ele e ele não descontou a minha segurança social. E aí agora quem paga sou eu, né? Eu trabalho aqui há quase 10 meses e os 10 meses, teoricamente, deveria ser descontado. E ele não descontou e pronto. E agora, por causa disso, eu não vou ter nada. A gente vai passar um mês todo sem salário. Não, e repare que é pior, né? A gente já foi mais no técnico de combustível, nessa brincadeirinha de ir atrás de médico de família, de ir pra aí, de ir pra cá, que não tem, que não tem, que não tem. A gente entende, Portugal tá recebendo muito imigrante e tal, mas a gente gastou muito com isso. Você teve que ir me buscar no trabalho por causa de urgência? Teve que ir buscar em trabalho, foi mais uns 200 pau de combustível, de 150 a 200 euros só de combustível. Teve mais uns cento e pouco de medicação que teve que comprar extra. Ah, exatamente. Eu comprei quase 100 euros de medicação. É uso. É uso. Eu não posso nem falar palavrão, porque a gente não pode falar palavrão no canal, mas a vontade de falar um bocado de coisa, viu? A vontade de falar um... Eu sempre vejo o lado bom das coisas e sempre mostro o lado positivo, mas a senhora tem que falar. E isso é uma palhaçada. É uma vergonha, macho. Pô. Aí, teve o combustível, aí menos 900, 800 euros, que não vai 700, 900 euros que não vai receber agora. E aí? E aí? Qual é o planejamento que vai pro negócio desse? Não tem. Ah, e outra. E o médico ainda passou uma dieta especial, porque eu tô comendo coisas diferentes. Eu não tô comendo tudo. Não tem isso ainda. E isso também foi outra coisa que a gente teve que gastar com feira e pronto. Olha, é osso. Você tá vendo? A gente se programa, a gente se organiza. E tudo por causa daquele caba safado, que é um marginal. Aquilo é um marginal. Aquele maldito. Que não quis fazer contrato, não quis fazer contribuição. Era bom a gente fazer uma denúncia bem massa, não era? Pois é. Agora dá vantagem. De fazer uma denúncia bem massa por causa daquele cara safado. Aí não fez a contribuição. Ele não fez a contribuição. Agora ela contribuiu só três meses e meio. E tá aí. Um mês todinho sem salário. Massa, né não? Pois é. É uma palhaçada. Aí como é que a gente diz pra uma criança que não tem salário pra comprar tudo que ela quer? É. Comprar o que ela precisa comer. É difícil. Cara, é complicado. Pronto. Bagunçou tudo o que eu tinha pensado. Eu venho compartilhar com você. Eu compartilho tudo com você. Tem que compartilhar o que é bom e o que é ruim. E isso é mais um golpe que a gente leva daquele marginal que foi o seu patrão. Tudo por causa dele. Não sei como é que funciona. Se você, meu amigo português, souber de alguma solução, de alguma forma de entrar e... Entrar com alguma coisa. Pra ele ter que descontar alguma coisa do tipo. Porque a gente tem prova do trabalho, tem prova de tudo. Tá no canal. É verdade. Tá no canal. Tá no canal. Eu trabalho... Trabalhando 13 horas por dia naquela porcaria. Exatamente. Então, cuidado pra você que tá vindo com esses negócios, esses cafés. Cuidado. Cuidado. Não é todo mundo que é assim não, mas cuidado com esses cabas safados. Bom, agora a gente vai procurar. Eu vou ter que rever tudo o que eu tinha pensado. Porque a minha mãe tá aqui, como vocês estão acompanhando. Eu tinha pensado em muita coisa com ela. Infelizmente, agora não vai dar pra fazer mais nada. E vamos pensar o que a gente vai fazer. Inclusive, eu acho que agora a gente vai ter que vender a caravana. Inclusive. Vamos colocar... A caravana à venda. Então, se vocês também souberem alguém que tá querendo comprar, a gente vai colocar à venda. Porque... Tem que pensar... É um mês inteiro sem salário não tem como. Se não é um mês, se não é um mês... É dois. Você vai voltar. Vai ter um outro mês todinho ainda trabalhando. Se conseguir voltar a trabalhar. Porque eu já conheço a gestação. Eu sei como é que foi a de Natália. Cara, é complicado, macho. É complicado. A pessoa olha... Tem planejamento que dê certo, não. Nesse não, hein? Tem não. Aí, outra coisa. Se programar pra quando vir pra Portugal. Porque, sinceramente, aqui você vai ser você e você e você por você mesmo. Então, imagina aí acontecer uma coisa dessa com você. Você passar um mês inteiro trabalhando pra não ter salário. E no meu caso eu não vou trabalhar, mas já sei que eu não vou ter salário esse mês e próximo eu só recebo no final do mês. Então, são dois meses. Exatamente. É dois meses sem dinheiro e eu ainda tenho que tirar dinheiro pra ir... Pra ir... Trabalhar. Trabalhar. Você vai ter que pagar pra ir trabalhar. Exatamente. Vai ter que comprar as medicações. Tem que colocar combustível. Sua medicação foi dobrada. Mês que vem eu tenho que comprar a medicação novamente. Tem uma dieta restritiva. E aí? Faz o quê? Não faz. Aí agora eu faço o quê? Agora a gente vê tudo que tem em casa, porque... É... É... Sinceramente, é uma palhaçada. Desculpa pelo vídeo de hoje, mas eu tenho que compartilhar. Desculpa pelo vídeo...